Jonatas Kep, o número 1 de Recife Conexão, BH e Recife, MC Morena, pega o deboche Puta sem ideia, velho Uh, caralho É o balaquinho Da MEC, da MEC Tu te quero, tu me quer Diz aí, qual que vai ser? Tô chonado na morena, do cabelo grande Se quiser ficar, eu quero Namorar, não quero, não Se eu te pego, safadona, vai ser só pirocadão Se eu te pego, safadona, som Vamos fazer um amor gostoso, vou fazer tudo ele é Eu já tô na posição, é só você encaixar Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinho aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinho aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar, 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 botar tudão Vem botar tudinho Vem novinho aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar, vem me botar tudinho Criando bitch, só hate Sabe, 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 sabe Tô, 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 te quero, tu me quer Diz aí, qual que vai ser? Tô chonado na morena, do cabelo grande Se quiser ficar, eu quero Namorar, não quero não Se eu te pego, safadona, vai ser só pirocadão Se eu te pego, safadona Vamos fazer um amor gostoso, vou fazer tudo ele é Eu já tô na posição, é só você encaixar Vem botar tudão, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem botar tudinho, vem novinha aqui do baile Vem me botar com carinho Vem botar tudinho, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho Vem me botar tudão, vem botar tudinho Vem novinha aqui do baile, vem me botar com carinho 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 Junatas Kep, o número um de Recife